Eita, coma! Vamos dar as duas mãos, por favor! Levanta as duas mãos! Ó, nós tá com dois grintinhos novos do Caldeirão, o primeiro é esse, ó! Oh, 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 oh! Puta que eu pari! O Caldeirão é o melhor vibe do Brasil! De novo e vem! Puta que eu pari! O Caldeirão é o melhor vibe do Brasil! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Vem se matem, caralho! Essa porra é o Caldeirão, e vem! Oh, oh, oh! Mata ele, caralho! Ele, caralho! Estudante, caralho! Estudante, caralho! Pum, 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 lá! Caldeirão, sem vacilação! É hora do show! É hora do gol! É a hora do pro pro! Mas aqui não é só flow! Eu sei que tem dicas são! Os moleque que é bom! No quesito improvisação! Seletiva do som da rua! E eu não sou o meu algoz! Seletiva do som da rua! E o som da rua hoje é minha voz! Sei que posso ecoar! Sei que posso me apagar! E a pata tectônica quando eu tô rimando! Eu sei que vai avalar! 3, 2, 1... 3, 2, 1... Cê fala que é o som da rua! Vai ver o meu som da rua! Eu rimando com o Weezy! Motherfuck, I! Porque agora eu vou explicar pra você! Fica cegar agora 7, 7, 7, 7! O Corulis é o Caldeirão! E todo mundo sabe que o temperatinho é só o seu tom beat de trap! Então deixa comigo que eu... Tô ligeiro agora, mano, o nome R! Igual o JP já trouxe um bom de trap! Viu Rafa Morena trazer isso pra GR! E eu tô orgulhoso porque eu falo pra você! Porque o freestyle agora é se desenvolver! Porque cê tá aí em GR! Eu mato seu nome até de trás pra frente! Tô puxa seu RG! Que barulho pra essa batalha! É isso, certo! E aí, rapaziada! Quero votar com consciência e votar com ordem de rimas! Barulhos pra quem curte as rimas de Vim, Vim, Vim! É isso! Diferentemente, Caldeirão! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Caiole! Barulhos, barulhos! E vocês? Caiole, mas tem um jurado certo? Jurados! 3, 2, 1! Caiole, 1 a 0! E tudo que vai? Volta! Tá levando as duas mãos pro alto, na boa humildade? E aí? E aquele beat cabuloso, tá vindo? O segundo grito novo do Caldeirão é esse aqui, ó! Gol! O segundo grito é esse aqui, ó! Salve, beat! Cê tá maluco! Cê é louco! Barulhos é Caldeirão! Tá pegando o poro! Vem de novo pra maluco! Cê é louco! Barulhos é Caldeirão! Tá pegando o poro! E vem no ou! 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 Vai falar que o Caldeirão é o beat de trap é o tempero, mas meu flow vai temperar, e tá temperado! Vai me fazer a improvisação, eu vou rimando aqui nesse Caldeirão, eu vou rimando aqui, perante a cultura, se eu tô no Caldeirão, aumentar a temperatura, então vem! Não, cê vai aumentar, e o suor, agora eu sei que vai escorrer, tá sentindo essa temperatura, já que é o Caldeirão, é micifroco na frente, é derreter! Vai, 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 vai! Terceiro! 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 Com vocês, é com vocês, certo? Com vocês, terceiro round, jurados, 3, 2, 1! Terceiro round não caiu, fico! E que que é terceiro, viu, tu, o quê? Sander! Então, por favor, certo? Por favor, levanta as duas mãos pro alto! Levanta as duas mãos pro alto! Ó, deu uma fita do Caldeirão, duas rimas quatro vezes, certo? É isso! Viu, ô, eu ligo! Uou! 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 Minha vó, confeiteira, fez brigadeiro com os cacos, o que vocês querem? Sander! Sander! Tenho a banha com o confeiteira, fez brigadeiro com os cacos, o que vocês querem ver? Sander! Uou! 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 Mas não é falsão, por isso que agora é nos 30 e não nos 20 Eu sei que toda vez que eu faço isso é sem chinique Aumenta o grau, só tô rimando nesse beat Cê pode rimar nesse beat, eu sou seu limite Que chega aí e te dá um esculacho Porque cê pode até jogar o tempero, mas cê vai morrer Deve ser porque eu tô com temperamento baixo E eu já posso rir a rima assim porque Você vai ver que eu tô rimando na batida Falou pra mim que agora vai jogar o tom tempero Ou o cheiro que eu tô sentindo da primeira fase concluída Só que o cheiro tá errado Você sabia que você vai sair assado Porque eu mato ele pra puta que pariu Meu temperamento é baixo porque eu mato a sangue frio Mata a sangue frio, mas agora eu faço meu favor Vai matar sangue frio, que bom que hoje tá calor Falou que sem panada que eu manjo Não coloco você na geladeira, vai acertar o pé do frango É verdade o pé do frango Só que isso daqui é rinha O pé do frango tá contando covo no cu da galinha Só que o vento é que é ligeiro E o que vem na rima Eu sei que meu foi vai primeiro Sou pro homem primeiro, eu faço minha linha Não tem porque você só tipo a galinha peitadinha Sabe por que eu faço o meu frio? A Mariana conta um E o caiu e mata a Vicky V Só que nem fez sentido Agora eu vou chegando aqui no improviso O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que veio primeiro, do pandeirão ou a rainha? Seu aplaude, faz favor Quem veio primeiro, a Vicky V ou o terror? Suave, agora me estressa Não sei quem vem primeiro Mas segunda fase, depois na conversa O que é a porra? Mano, show de freestyle É isso É isso, é isso É isso, é o bagulho que eu foda Certo? É isso, pandeirão, caralho Vocês estão na live em Boston Vamos lá Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Vicky V O que é isso? Diferentemente Barulhos pra quem curte as rimas de Cagliore O que é isso? Já em qualquer fita nós volta aqui, certo? Jurados, 3, 2, 1 Terror Próxima fase Falou e disse Falou e fez